Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal Tecduz, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixe que like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade onde você está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. No vídeo de hoje eu irei jogar Free Fire com tudo no máximo aqui no Redmi Note 9 Pro. Esse smartphone que é lindão, pessoal. Acabei recebendo aí o modelo Anatel na cor azul. Olha que aparelho bonito, né? Eu acho bonito demais essa cor, rapaz. Lembrando que em breve nós teremos aí o comparativo desse smartphone com o Redmi Note 8 Pro. Beleza, vamos jogar um Free Firezinho, maravilhoso, incrível. E ó, eu gosto demais aí da pegada desse smartphone. Ele é bem confortável aí na hora de jogar. Vamos agora esperar carregar aqui para a gente jogar um Free Firezinho. Lembrando que eu sou mega ruim, viu? Tipo, eu sou bem ruim mesmo, mas quem sabe um dia eu me torne um jogador melhor. Caramba, apertei no negócio aqui que não era para ter apertado. Ó, ganhe recompensa, né? Ó, descubra que o embaixador do Free Fire e ganhe super recompensas. Beleza! Beleza, 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 beleza. Então, aperta aqui, vou apertar aqui. Não quero isso aqui agora, não. Beleza, vamos aqui em X e vamos jogar, pessoal, uma partida ranqueada. Vamos aqui em configurações, tudo bonitinho. Colocar aqui, ó, tudo no máximo, né? Aqui você colocando acaba pegando mais da bateria do smartphone, mas esse smartphone já tem uma baita bateria, então dá para você jogar tudo no máximo, ó. Tudo no máximo aqui, beleza. E olha só o meu personagem, rapaz. Ó como ele tá top. Vamos aqui em personagens? Não, X, X. Na verdade aqui em cofre. Vamos aqui em cofre mostrar para vocês, né? Eu vou aqui colocar, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, vamos colocar aqui uma outra calça, aqui, ó. Vou botar essa aqui. Essa aqui ficou estilosa. Ó, essa aqui não tá baixada. Ó, essa aqui ficou estilosa. Beleza, beleza. Vamos com essa aqui mesmo, não é não? Vamos com essa aqui mesmo, ou essa aqui? Qual que vocês preferem? Eu gostei dessa aqui, ficou massa, ficou legal. Vamos aqui botar, ó. Não, vou jogar agora, ó. Ó, vou botar aqui e vamos colocar esse aqui, rapaz. Esse aqui, ó. Ó como ficou bom. Ficou bom demais esse aqui. Ficou muito bom. Vamos colocar esse aqui, perfeito. E o boné. Vamos botar o bonézinho? Ou esse aqui? Não, acho que o boné ficou mais estilo. Beleza, vamos jogar assim agora a partida ranqueada, ó. Vamos ver se ficou. Ficou tudo perfeito e vamos jogar, né? Lembrando mais uma vez que eu não sou aquele mega super hiper, incrível, maravilhoso, jogador de free fire. Eu sou mega ruim, mega ruim mesmo. E lembrando, se você ainda não se inscreveu aí no canal, ó, já se inscreva aí, deixa aquele like maravilhoso que ajuda muito e nos siga nas redes sociais para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Vamos agora esperar carregar para a gente poder jogar uma partida ranqueada aqui no Redmi Note 9 Pro. Um smartphone aí que está sendo bastante buscado aí pelas pessoas. Lembrando que eu vou deixar o link aí da loja da Xiaomi oficial para você poder adquirir aí seu Redmi Note 9 Pro com garantia de um ano, né? Modelo Anatel aí para vocês. Beleza, cara. Isso aqui é confortável demais para jogar, velho. Tipo, é muito bom. Tem uma baita tela. É bem confortável mesmo. E você vê que aqui não está travando, né? Em alguns smartphones acaba travando um pouco aqui nesse lobbyzinho, né? Mas, ó, tá bom. Tá bom. É só eu que sou ruim mesmo, cara. Tipo, é só eu que sou ruim mesmo. Mas por aqui, ó, você pode observar que está bom demais para poder jogar, né? Pelo menos aqui não está travando. Alguns acabam travando aqui. E aqui está suavezão. Está top. Está no ultra. Mega, super, hiper. Aí, né? Vamos aqui esperar, rapaz. Ó. Ó o Fifarizinho, rapaz. O Fifarizinhozão aqui top demais. Aqui no Bermuda, né? Eu botei aí a partida ranqueada. Detalhe! Seja o último a morrer. Que no caso, se você for o último a morrer, você vai ser o primeiro do jogo. Ó a coisa boa. Você tem que ser o último para ser o primeiro. Beleza! Beleza, beleza. Ó, o pessoal já está caindo, rapaz. Eu vou cair agora não. Se não, ali vai cair junto com os caras e eu vou virar pastel, né? Você pode observar que aqui no jogo, do modo normal, né? Acaba não completando aqui a tela. Você vê aqui o notezinho da câmera bem aqui. Então, acaba não completando. Eu prefiro jogar desse jeito. Mas vai aí muito de gosto. E ó, ó esse avião como está massa, velho. Tipo, está muito bonito, não está não? Está muito bonito mesmo aqui. Esse aviãozão topzera. E vamos pular. Vamos pular. Caraca, rapaz. Cadê meu mascote? Cadê meu mascote ali? Vamos aqui. Cadê? Cadê? Vamos aqui, vamos aqui. Ó, tem uns caras ali, rapaz. Tem uns caras ali. Vamos cair longe desses caras, né? Longe desses caras para dar tempo a gente pegar uma armazinha e não morrer logo, né? Vocês já morreram aí na hora que vocês caíram? Tinha um cara já esperando você meter o chumbo e você simplesmente morreu? Aconteceu algumas vezes comigo. É triste. É triste. Eu também já matei gente assim. Mas beleza. Beleza, beleza. Vamos aqui correr, rapaz. Vamos correr, vamos correr. Corre, garoto. Vambora. Vambora, vambora. Não deixa morrer, não. Não deixa a gente morrer. Ó, vamos procurar aqui, rapaz. Vamos procurar. Vamos procurar aqui. E lembrando, pessoal, não deixa aí de me seguir no Instagram, pessoal. Lá no Guialvis TD. E lembrando também que nós temos aí o nosso canal secundário de gameplay. Lá no Guialvis TD. Que será só de gameplay mesmo, viu? Tipo, aqui vai ser focado mais na parte de unboxing, análises e tudo. E lá, só gameplay. Não. Só corre. Corre. Corre, garoto. Ó, gira aqui. Eu acho mais negócio girar. Cadê? Cadê? Mas também é burrice minha, cara. Cadê? Só corre. Vou procurar aqui uma arma. Primeiro aqui uma parte de vida. Vamos aqui, ó. Vidazinha. A vidazinha é importante. Não é mesmo? Vidas é importante pra gente não morrer. Né? Porque, cara, vocês viram? O cara já meteu, foi chumbo. Por que que eu fiquei parado que não rumento lá? Porque eu pensei que o cara não tava armado. Mas o cara tava. Ó. Peguei um gelzinho. Peguei um gelzinho. Peguei um gelzinho. Eu já tenho que aprender a usar esse gelzinho, rapaz. Que eu sou ruim pra pílula. Mas beleza. Vamos aqui. Vamos aqui. Cara, eu não encontrei nenhuma arma ainda, velho. Tipo, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas encontrei isso aqui. As caixas são tudo igual, com quatro minúsculos e não tendo nada. Cadê as armas desse negócio? Ah, rapaz. Agora eu quero ver os caras me matar, rapaz. Agora que eu vi. Agora eu tô profissional, meu amigo. Agora eu quero ver. Vambora. Pode aparecer quem for. Vou meter chumba aí nos caras, beleza? Ó. Ó como tá bacana, rapaz. Você vê que dá pra jogar muito bem. a ir utilizando o Redmi Note 9 Pro, rapaz. É um baita smartphone. Cadê o cara? Agora eu não tô vendo mal, cara. Agora eu não tô vendo. Deixa eu focar aqui, rapaz. Vamos focar. Cadê? Cadê o cara ali? Beleza. Mas se tu ficar parado aí, é um pouco de jumentice. Vamos aqui. Cadê? Ó. Tem esses negócios aqui. Esse bagulho aqui. Vamos aqui, ó. Ó. Caraca. Que casa top. Cadê? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Ou ele me viu. Aí, tipo, é melhor eu ver ele primeiro. Porque se ele me ver, pode ser que ele me mate. E eu vendo ele, pode ser que eu mate ele primeiro. Importante, né não? Rapaz, o negócio é que o caba tá sumido demais. Cadê o cara, rapaz? Cadê o cara? O cara tá aqui não. O cara tá aqui não. Comenta aí, pessoal. O que vocês gostariam de saber aqui do Redmi Note 9 Pro, né? Que é um baita smartphone. Sinceramente, tô gostando. Tô utilizando ele aí como meu aparelho principal. E eu tô gostando muito do dispositivo. Cadê? Ó. Morre! Morre! Não! Corre, garoto! Agora a arma acabou. Agora... Corre! Socorre, meu amigo. Socorre. Porque senão o cara te mata. Vambora. Aqui... Eu espero que tenha arma. O cara vai vir aqui. O cara tá se aproximando. Socorre, meu amigo. Rapaz. Como é que acontece? E cadê as armas desse negócio? Não tem nada, velho. Tipo, como é que eu vou... Caraca, por um minuto... Eu pensei que era o cara. Ó. Ó o cara ali. Eu vi um outro ali. Tá. Tá difícil a situação. Tá meio complicada. Tem um cara ali. Me esperando. E eu não tenho arma. Entendeu? Tipo, eu não tenho arma. Tá. Bora fazer um negócio doido? Bora correr. Bora correr. Tem paúde, né? Ficar aqui também não dá. Ficar aqui também não dá. Vamos botar aqui. Pra correr pra cá. Corre. Só corre, meu amigo. Aqui, rapaz. Vocês viram, né? Tipo, eu tentei. Mas, pô. Ficar com arma sem nada também é complicado demais. Aí os caras pegam na hora, meu amigo. O cara pega na hora. Na hora. Não dá pra você ficar aí com uma pedra. Não dá pra você ficar aqui nesse jogo sem arma. Ó o cara armado e você desarmado. O que o cara faz? O cara te mete chumbo. Ó. Agora eu tô com colete, meu. Ó. Pelo menos isso aqui. Agora eu tenho uma que é ruim. Mas, ó. Tem uma mochilinha aqui. Mas, beleza. Já tô aqui com arma. Vai que dá certo, né? Caraca. Tá muito legal jogar aqui no aparelho. Ele não tá esquentando. Tem outros smartphones com pouco tempo. Já tá esquentando consideravelmente. Esse aqui ele vem aí com processador da Qualcomm. O Snapdragon 720G é muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Aí pra você poder jogar. Sinceramente, tô gostando bastante do desempenho. Ó. Eu também testei aí o Note 8 Pro. Já tenho vários vídeos aqui no canal sobre ele. E é também um outro smartphone que, sinceramente, gostei. E fiquei surpreendido com a qualidade aí. Com o desempenho do processador dele, rapaz. É bacana. Cadê? Ah, eu vou ficar com a outra. Se eu vou ficar com dois tiros, é osso. Cadê? 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 Eu não tô vendo ninguém mais. Tô vendo ninguém mais. Eu só quero é que eles não me vejam. Tipo. É importante eu ver eles, mas que eles não me vejam. Cadê? 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 Eu vi uma arma. Ah, agora pode vir, rapaz. Agora pode vir quem for. Não. Agora, agora o negócio ficou brabo. Igual quer eu ver. Quer eu ver. Cadê os caras? Cadê os caras? Não, é que eu tô com a arma. Os caras somem. Corre. Corre, garoto. Corre. Corre, garoto. Pera que eu não vi o cara. Vai. Pera aí. Não vem agora não. Verdão. Corre. Só corre. Negócio que por quê, Guilherme? Que tu tá correndo? Porque eu não vi o cara. No momento que eu virar pra ver ele, o cara já me matou. Então, você tem que ser aqui rápido. Cadê? Fica aqui. Cadê o cara? Toma, garoto. Você queria me matar? Aí, ó. O cara é bom, rapaz. O caba é bom. O caba quando é bom, é outro nível. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não, ele tá com o outro. Prefiro ficar com a minha. Ah, mas não dá pra recarregar. Que triste. Mas aí, ó. Se vocês pensarem que eu ia morrer, ó. Aí. Matei o cara, rapaz. Matei o cara, ó. Tem essa parte do Ju que é massa demais aí. Que a churva acaba colocando. É muito bom. Né? Tem vários recursos interessantes. Depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês só esse recurso. Ó. Aqui nós estamos numa zona. Importante entrar aqui. Ah, não tem. Poxa, que tristeza, velho. Tipo, vai ter umas bombinhas. Caraca, já estamos em nove, rapaz. Nós já estamos em top 10. Que é profissionalismo, meu amigo. É que o caba é bom, rapaz. O caba é bom. O caba é bom. É outro nível. Será que a gente fica num top 3? Que eu acho difícil. Pera, ouço ruídos. Bora, sistema. Rumbora. Sai, acabe logo. Ficar num lugar desse aqui, ó. Ó, você tá vendo ali? Pode simplesmente você tá no meio ali. E você parar. E virar pastel. Virar pastel. Beleza, vamos, corre. Ó, cara. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo jogar. Aqui no Note 9 Pro. É um aparelho bem confortável. Tem uma baita tela. Sinceramente, tô gostando. Tô gostando bastante. E vamos ver. Vamos ver se a gente acha mais alguém aqui. Vamos ver se a gente acha uma arma, né? Ó. Perfeito. Isso aqui é boa. Isso aqui é muito boa, essa arma. Vamos aqui. Vamos aqui botar a nossa vidinha, né? Vamos ver se não aparece ninguém aqui, rapaz. Rapaz, ninguém morreu até agora. Tá aí com 9 pessoas ainda, rapaz. 9 pessoas. Eu só quero aqui. Eu consiga matar mais um. Corre, Guilherme. Rumbora. Cadê? Vocês estão vendo alguém? Tipo, deve ter alguém agora nesse exato momento aqui. Em algum momento do jogo. Top, hein? Vamos aqui. Cadê? Cara, eu não tô vendo mais ninguém. Mas eu espero que ninguém me veja hoje também. Porque senão eles vão matar. Cadê? Cadê? Ó. Cadê? Cadê? Lembrando, pessoal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Deixa o like. Ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. E eu quero fazer lives lá no Guialvis TD jogando Free Fire com vocês, né? Não sei se eu vou conseguir. Beleza? Mas a ideia é fazer pelo menos uma vez por semana live lá pra vocês. E também lá na roxinha. Lá também no Guialvis TD na roxinha. Beleza? Bora. Cadê? Ó. Que eu tô no top 9? Eu tô no top 9, rapaz. Eu tô no top 9. Rapaz, eu tô evoluindo. Eu tô evoluindo. Tipo, eu era pior do que isso aqui, né? Pelo menos ficar no top 9 tá bom demais. E é aquele negócio, rapaz. Tem hora que a gente joga bem, hein? Tem hora que a gente joga mal. Cadê? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Não, eu quero minha arma de volta. Beleza. Cadê? Eu só não quero é que ninguém me veja. Agora, vamos ver se a gente fica numa posição boa, né? Vamos ver se a gente fica numa posição boa. Ó, vamos aumentar aqui o volume. Tudo. Ó. Perfeito, perfeito. Aumentando aqui a luminosidade. Pra vocês poderem ver, né? Ó, agora o aparelho começou a esquentar um pouquinho. Um pouquinho. Mas, tá dentro do normal. Eu tô também utilizando aí. Não tô utilizando capinha. Tá até normal. Agora, rapaz. Eu testei o iPhone 7 no jogo. Três minutinhos. Sem brincadeira. Três, quatro minutinhos. O aparelho, ó. Tá mais quente do que, rapaz. Então, assista lá, pessoal, os cinco motivos pra você não comprar o iPhone 7 agora, no ano de 2020. Comenta lá também o que você achou do aparelho. Mas, aquele negócio. Tem gente que gosta do dispositivo, que pra ele já é bom tamanho. E o cara me matou. O cara me matou. Mas, até bem, eu fui burro demais, meu. Fui burro demais. Não era pra ter feito isso, não. Mas, ó. Fui até bem. Fui até bem, meus amigos. Aí, ó. Fiquei em quê? Fiquei em que posição? Fiquei em sexto, rapaz. Poderia ser bem pior. Você entrou no top 10. Ó. O cara tá fera demais. O cara tá bom. Então, é isso, pessoal. Esse aqui foi justamente o vídeo mostrando pra vocês. Aí, jogando Free Fire e tudo no máximo. Aqui no Redmi Note 9 Pro. E lembrando que vai ter mais vídeos sobre esse smartphone aqui do canal. Comente também o que você gostaria de ver sobre esse aparelho. Que eu vou fazer aí o vídeo falando pra vocês. É sempre bom estar junto com você. Aí, do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo. E só lembrando, pessoal. Não deixe aí de se inscrever lá no canal do Guia Alves TD. Tem o link também aí na descrição. Lembrando que tem aí também o nosso grupo de ofertas, de promoções. Só promoções tops. Que é o TV Ofertas. Links também na descrição. Agora sim, eu te vejo lá no próximo vídeo.